Uau! Seja bem-vindo a mais um Giresponde, seu programa de conteúdo semanal aqui ó, de psicologia aplicada à vida. Hoje em especial episódio 10, nós vamos falar sobre autoestima. Eu tenho aqui muitas, 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 muitas perguntas e obviamente você também pode participar deixando a sua pergunta aqui nos comentários com a hashtag Giresponde ou se quiser mandar algo assim que as pessoas não vão saber, que foi você que perguntou, você pode mandar sua dúvida também na nossa lista de transmissão do WhatsApp 439-9601-1841, tá aí o número pra você na descrição desse episódio também 439-9601-1841, manda lá sua pergunta que nos próximos episódios, quem sabe eu vou responder aqui especialmente pra você. Nós vamos falar hoje sobre autoestima, nós vamos falar sobre insegurança, nós vamos falar sobre relacionamento inclusive na semana passada o conteúdo foi só sobre relacionamento amoroso, nós falamos de traição, nós falamos de relacionamento agressivo e ó, um monte de conteúdo, eu vou deixar aqui também o card ou na descrição o link da live anterior do Giresponde como um conteúdo sugerido pra você. Hoje em especial, nós vamos falar de autoestima. Como é que tá sua autoestima hoje? Elevada? Mediana? Tá baixa? Vamos falar de autoestima logo com a primeira pergunta aqui ó, da Lucinéia. Lucinéia. Preciso me fortalecer contra pessoas competitivas que tentam desestruturar minha autoestima e ficar ou eu entrando na delas e ficar me comparando e me sentindo mal ou me atingindo as comparações que ela faz pra se autoafirmar. Como que eu faço? Tem duas situações aqui. Uma é a Lucinéia se comparando com as pessoas e aí ela se sabotando e outra é as pessoas comparando a Lucinéia e isso podendo aí desestabilizar a autoestima dela. Isso acontece com você? Das pessoas quererem às vezes, sabe, te diminuir, te jogar pra baixo ou de você mesmo ficar se comparando, se diminuindo? Vamos entender o que a gente pode falar sobre isso. Ah, antes de eu responder a pergunta, você também pode se cadastrar na minha lista de e-mail porque daí toda vez que tiver live nova, vídeo novo, eu vou te avisar por lá. O link tá aqui também, vem fazer parte da galera da live da Gi. Mas vamos lá. Primeira coisa é assim, ó. A outra pessoa tentando te diminuir. A outra pessoa tentando, sabe, ali, te inferiorizar. O que você precisa fazer? Uma é se blindar emocionalmente. A pessoa vem querendo ali falar com você, você literalmente não dá importância praquilo. Segunda coisa é você fazer isso com você mesmo. E aí a única ação é você parar de se comparar. Pare de se comparar aos outros. Isso é auto-sabotagem. Isso vai minar a sua autoestima. Hoje, sempre que eu me comparo aos outros, isso mina a minha autoestima sempre. O que você precisa fazer é se comparar a você mesmo. Hoje, eu tô melhor do que ontem? Tô. Então, tô no caminho certo. Hoje, eu tô melhor do que ontem? Tô. Então, tô no caminho certo. Ó, camiseta de hoje, especial, minha melhor versão. A cada dia viver sua melhor versão. Com você mesmo, com as pessoas ao seu redor, no seu trabalho. Hoje, eu tô vivendo a minha melhor versão? A minha melhor versão de hoje é melhor do que a versão de ontem? Tô no caminho certo. Aí, comparar a mim mesma, aí tudo bem. Me comparar aos outros? Não. Isso é auto-sabotagem. Próxima pergunta foi da... Deixa eu ver quem. Suzana Teixeira. Na teoria, é uma coisa. Na prática, não é bem assim. Principalmente, quando está enraizado. Eu tenho 40 anos e não consigo levantar minha autoestima por nada. Suzana, é assim, ó. Não é algo que é mágico. Uh, fiz isso hoje, loucamente. Minha autoestima tá lá em cima. Não. E autoestima é igual escovar o dente. Você tem que fazer todos os dias. Ou, pelo menos, deveria. Inclusive, várias vezes ao longo do dia. Senão, fica com bafo. Se você não cuida de você, se você não cuida da sua autoestima, você vai ficar fedida. As pessoas vão se afastar de você. Eu falo que a autoestima vaza pelos poros. Dentro do curso Minha Melhor Versão, gente, eu falo isso de forma super profunda. Tem um passo a passo pra você fazer todos os dias. Um plano de ação pra você. Mas aqui, logo de cara, eu já quero te dizer o seguinte. Quais são as ações que você decide ter diariamente pra cuidar da sua autoestima? Quais são? É você quem tem que saber. Quais são? Não adianta falar assim, ah, a partir de hoje, eu vou olhar no espelho e eu vou falar, eu sou linda, eu sou poderosa. Isso ajuda? Ajuda. Mas resolve a vida? Não. Quais são as ações, o conjunto de comportamentos que você vai ter pra cuidar de você? Eu vou ser uma pessoa mais seletiva nos meus relacionamentos? Eu vou parar de falar frases autodepreciativas pra mim mesma e vou passar a falar frases que tragam à tona as minhas forças, as minhas virtudes? Eu vou conhecer a mim mesma, eu vou conhecer minhas forças, minhas virtudes? Puxa vida, eu vou olhar pros meus pontos que não são tão fortes assim, os meus pontos a desenvolver e eu vou fazer um plano de desenvolvimento pra eles? Eu vou buscar me desenvolver pessoalmente? Quais são as ações que você decide ter diariamente pra cuidar da sua autoestima? Não é mágica, é mudança. Melhor do que mudança, é progresso. É hoje melhor do que ontem e sempre. Próxima pergunta. Jimmy, socorre. Tenho 50 anos e estou me achando um verdadeiro lixo. Estou gorda, sozinha e me sinto velha e feia. Não vejo que seja possível ser feliz ainda nessa vida. Nani Santos me mandou essa pergunta. Antes de eu responder a pergunta da Nani aqui, eu já vou te dizer o seguinte. Compartilhe esse conteúdo pra que essa mensagem possa atingir mais pessoas. Pra que mais pessoas também possam usar desse conteúdo da psicologia, aplicar da vida pra se desenvolver. Pega esse link e compartilhe. E ó, compartilhou? Deixa aí, hashtag compartilhei, que eu quero vir aqui ó, deixar meu coraçãozinho pra você. Nani, eu quero te dizer o seguinte. Idade, tá aqui ó. Eu tenho um aluno que quando ele se matriculou pro meu curso online, ele tinha 85 anos. Hoje, ele deve ter uns 88 por aí. Foi um dos meus primeiros alunos. 85 anos, ele tomou a decisão de fazer um curso online pra se desenvolver. Você com 50 tá se achando velha, feia e gorda. Que essa vida não tem mais como ser feliz. Começa mudando isso. Outra coisa, estou gorda. Só tem duas coisas pra você fazer. Mudar a sua alimentação e fazer a atividade física. Só que pra você fazer essas duas coisas, você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que parar de se auto-sabotar. Inclusive, outro dia eu gravei uma palestra. Deixa eu lembrar aqui, olhar aqui nos meus documentos. Não, não é aqui. Eu gravei uma palestra sobre isso no Minha Melhor Versão. Como parar de se auto-sabotar e emagrecer? Porque é auto-sabotagem. É você ficar falando pra você, eu não consigo, eu sou muito velha, eu sou muito gorda. Ou eu sou muito nova, eu sou muito magra. Não importa, é auto-sabotagem. Entende? Nada é o que é até você atribuir um significado. Então, o que eu quero te dizer é, para de se auto-sabotar. Você tá se achando gorda? Vai cuidar da sua parte física. Só que primeiro você precisa cuidar da sua parte mental. Da sua mentalidade. Dessa auto-sabotagem que você tá fazendo com você mesmo. Tá? É isso aí que eu quero te dizer. Mude a sua mentalidade. Porque com 50 anos, minha amiga, você tá na flor da idade. Você tá na flor da idade. Você tem uma vida inteira aí pela frente. Tá bom? Próxima pergunta foi da... Deixa eu ver de quem? Jacimar. Gi, me ajuda a me blindar de pessoas que adoram fazer você se sentir um lixo. E quero aprender a me blindar dessas pessoas. Então, primeiro assim. Não dê mais importância pra essa pessoa do que ela merece. Entre ela e você, você é a mais importante. Então, cuide da sua auto-estima. Fortaleça a sua auto-estima, a sua auto-confiança. Como? Primeiro, você pode ser uma pessoa mais seletiva. Escolher com quem você vai conviver ou não. Segundo, quando essa pessoa vier falar com você, de repente, sei lá. É uma pessoa que você convive praticamente todos os dias. No trabalho. Não tem como você mandar a pessoa embora. Não dê importância pro que ela fale. Literalmente. Ah, isso que essa pessoa falou é importante? Não. Então, o quê? Foda-se. Pronto. Falei. Tá bom? Duas ações simples pra você ter. A Ana Santos perguntou. Gislene, eu não sei me arrumar. Não tenho vontade de me arrumar. O que eu faço? Se arrume mesmo sem ter vontade. Escolha dois, três comportamentos pra você ter pra se arrumar. Sei lá. Você vai lavar o cabelo e secar. Ao secar, você vai passar ali o pente ou a mão pra deixar o cabelo mais arrumado. Você vai usar uma maquiagem pra, sei lá, disfarçar a olheira ou ressaltar seus cílios ou dar mais vida passando ali um blush, um batom. Escolha três ações simples e coloque no seu dia a dia. Ah, você quer saber o que eu vou fazer? Eu vou passar hidratante no meu corpo todos os dias pra cuidar da minha pele, pra minha pele ter mais vida. Faça isso. Mas escolha uma, duas, três ações pequenas, simples e faça todos os dias, todos os dias, todos os dias. Depois você vem aqui me contar. Tá bom? Próxima pergunta foi da Beta Santos. De Responde. Como evitar se comparar e dar ouvidos a comentários negativos que nos colocam pra baixo? Ou considerar apenas o negativo de algum comentário? Beta, muda o foco. Se você focar só no negativo, você vai se sentir mal. Tu não tô falando pra você focar só no positivo e achar que a vida é cor-de-rosa, porque não é. A vida é cheia de cores. Tem um lado nebuloso, tem um lado iluminado, tem um lado preto, tem um lado azul. Mas assim, para de focar só no positivo. Como? Mudando o seu foco. Exercício pra você fazer da psicologia positiva, que eu amo e faço todos os dias. Terminou o dia, você vai pegar, no meu caso, eu pego meu celular, tá? Vou pegar aqui, literalmente, vou falar pra você o que eu fiz. Eu pego meu celular, aí eu tenho aqui no bloco de notas o meu diário, chama Diário Uau. Aí nesse Diário Uau, eu escrevo dois pontos. Primeiro, gratidão. Segundo, aprendizados. Mas eu vou falar aqui pra você só o da gratidão. Todos os dias, escreva, pode ser no seu celular, pode ser num caderno, tá? Escreva quais foram as suas três bênçãos do dia. Quais foram? Ontem, por exemplo, as minhas três bênçãos foram assim, ó. Teve aniversário do Júnior, que é meu esposo. A live com os meus alunos do curso online, que foi maravilhosa. E um treinamento que eu fiz pra uma empresa maravilhosa também. Foram minhas três bênçãos de ontem. No dia anterior, foi uma palestra que eu fiz numa multinacional e o menor casal do mundo participou junto comigo. O meu gato, o Theo, ter tomado vacina e ter ficado bem, não ter tido reação alérgica. E eu fiz jantar na casa de uma amiga minha. Então, todos os dias, você escreve quais foram as suas três bênçãos do dia. Esse exercício vai te ajudar a direcionar o seu foco pras coisas positivas. É isso que eu quero te passar aqui pra você fazer já. Isso daqui vai fortalecer sua autoconfiança, vai fortalecer sua autoestima, vai te deixar num estado emocional mais positivo e vai ser mais fácil você lidar com essas pessoas aí. Próxima pergunta foi da... Ah, contribuiu? Gostou da dica da psicologia positiva? Do Diário Uau? Deixa aqui se você vai fazer esse desafio do Diário Uau. Coloca aí, hashtag Diário Uau, se você for fazer. E se contribuiu, põe aí, hashtag contribuiu também. Próxima pergunta, Fernanda Moraes. Hashtag Gi Responde. Gi, estou me sentindo sozinha e é um sentimento que vem e vai. Saio com os amigos, mas tem dias que logo ao chegar em casa já desanimo. Alguma dica prática pra adquirir autoconfiança, autoestima e conseguir se livrar desse peso do passado? Fernanda, você já deu a resposta, né? Você tá focando no passado. Você acabou de sair com os amigos, foi super bom, chegou em casa desanimada? Você mudou o foco. Aquilo que você foca, você sente. Aquilo que você foca, você sente. Você tá focando muito no passado? Você quer ficar deprimida, Fernanda? Foca no passado. Foca nas coisas que aconteceram e que não estão mais acontecendo. Foca no passado que foi horrível e você vai sofrer. O que você foca, você sente. Kelly. Gi, minha autoestima está totalmente horrível. Eu, ultimamente, acabei de terminar um relacionamento e percebi que não era o homem da vida. E ainda, por cima, levei um fora de um cara que curtia mesmo. E descobri que isso só foi uma aventura. Sou vaidosa. Gosto muito de me maquiar, uso brincos. Mas, mesmo assim, minha autoestima está horrível. Bom, Kelly. Primeiro, pode ser um momento aí. Acabou de terminar um relacionamento. Tá na bad? Ah, vou ficar na bad aí uma semana. Depois, bola pra cima. Tá bom? Muda esse jogo aí. O que você foca, você sente. Pega a frase aí que eu acabei de falar. Agora, terminou um relacionamento que não era pra você? Maravilhoso. Palmas pra você. Arrasou. É isso aí. Você é responsável por escrever sua vida. Por escrever os relacionamentos que você quer. Agora, continue cuidando de você. A gente resolve... Ai, vou emagrecer. Ficar sarada pra ir pra praia. Você vai lá uma semana, um mês, você vai ficar sarada, trincada. Não vai. Tá? É hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem. Sempre. Continua, 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 continua. Michelle Pinto perguntou pra mim. Por que algumas pessoas têm naturalmente sua autoestima elevada, enquanto outras estão sempre batalhando com isso, reconhecendo seus valores? Não, não é nada naturalmente não, Michelle. É exercício diário. Acontece que umas pessoas estão com o músculo mais durinho, porque vem fortalecendo há mais tempo, e outras estão começando agora. Tá com um tchau o quê? Mais flácido. Ah, então precisa malhar um pouco mais, é só por isso. Eu falo aqui, ah, isso mesmo, reconhecendo seus valores. Você reconhece seus valores? Você que tá aqui comigo agora, você sabe quais são seus valores, suas qualidades, suas forças, suas virtudes? Fala pra mim aqui, ó, nos comentários, cinco forças que você tem. Cinco qualidades, cinco coisas que, assim, é uau em você. Rapidinho. Você sabe me dizer? Sabe? Então diga aí, bota no comentário. Sabe não? Tem que melhorar, então, seu autoconhecimento. Tem que parar de ver o que você não é tão bom assim e fortalecer suas forças. Tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta. Essa eu não sei o nome. Quando, sem perceber, nos menosprezamos? Ou melhor, ou melhor dizendo, quando, em situações cotidianas, fazemos atitudes que nos menosprezam, só que não percebemos que estamos nos menosprezando. Nossa, misericórdia. Calma, calma. Respira. Ou melhor dizendo, quando, em situações cotidianas, fazemos atitudes que nos menosprezam, só que não percebemos que estamos nos menosprezando. Foi praticamente um trava-língua esse troço. Como identificar se estamos fazendo isso? Sabe quando os outros dizem que você faz mais, você não percebe? Obrigada, minha linda. Amo seus vídeos. Vou me inscrever no curso. Beijos. Beijos. E aproveita, viu? Porque hoje, hoje as matrículas estão abertas. Eu recebo um monte de pedidos de abre as matrículas da formação do curso Minha Melhor Versão. Tá aberta. Aproveita. Porque rapidinho eu fecho. E aí só depois, na próxima turma. Não adianta me pedir quando estiver fechado, não. Por quê? Porque eu acompanho os alunos. Eu vou vendo quem acessou a plataforma, quem não acessou. Que período que parou. Se tem dúvida, eu vou gravando novos conteúdos. Então aproveita que tá aberto aí. O link tá aí na descrição pra você. Mas o que você precisa fazer é meça o resultado. Você não tá enxergando o comportamento? Meça o resultado. Pera aí. Vamos aqui fazer um saldo do dia de hoje. O dia de hoje eu tô me sentindo como? Quais foram os pontos que eu cresci? Onde foi que eu me desenvolvi? Porque tem uma coisa. Ou você cresce ou você definha. Ah, tô estagnado. Tá definhando? Tem essa não. Na natureza, no mundo, ou você cresce ou você definha. Ou você floresce ou você morre. Se você não tá crescendo, se desenvolvendo, você tá morrendo. Tô estagnado. Tá morrendo. Tá definhando. Tá criando o quê? Fungo? Lodo? É, lodo? É, como que chama isso, gente? Limbo? É, entendeu o que eu quis dizer, né? Mas, enfim, fiz o saldo ali do meu dia. Puts, foi negativo. Que comportamento que eu fiz ou deixei de fazer que me levou até esse resultado medíocre ou negativo? Pera aí. Como é que eu vou trazer à tona a minha melhor versão pra eu ter melhores resultados? É esse o exercício que você tem que fazer. Próxima pergunta. Gi, fala sobre compulsão alimentar. Compulsão alimentar tá aqui, ó. O que você pensa, tá? É o que... Inclusive, outro dia, uma aluna minha maravilhosa, Camila Garbuio, a gente fez uma entrevista pro programa do Sem Corte. Vou deixar aqui também o link pra você ter mais conteúdo. Ela falou da fome emocional, a fome psicológica ou a fome de verdade. Então, a fome de verdade, você fala assim, pô, eu comeria agora um prato com arroz gelado e ovo? Comeria não. Então, é a fome emocional. Você não tá com fome, você acha que você tá. Mas não é fome de verdade. E aí, você tem que pensar o que você come. Tem pessoas que comem quando tão angustiadas, quando tão tristes, quando tão estressadas. O que é que dispara em você essa compulsão alimentar? É isso que você tem que perceber, tá bom? Próxima. Gislene, boa tarde. Gostaria de uma ajuda. Tenho complexo de inferioridade. Me sinto sempre menor do que as pessoas, principalmente quando elas estão em cargos ou status maiores. Ou são mais bonitas, como se eu fosse suja. Meu Deus, amada. Você tá se boicotando, sabotando demais. Sempre vai ter alguém mais bonito que você, mais sarado que você, mais rico que você, num cargo acima que você. Sempre. Agora, olha o comando que você deu pra você. Você sempre vai tá mal. Você sempre vai tá se sentindo inferior. Para. Não se compare aos outros. Se compare a você mesmo. É isso que você tem que fazer. Combinado? A Lu Florzinha. Hashtag G Responde. O que fazer pra melhorar a minha insegurança? Vou te dar aqui três dicas. Primeira. Olhe pro seu passado e valorize as suas superações. O que você já progrediu. Segunda. Responda pra você. Que forças eu usei? Que qualidades eu usei em mim que eu superei isso? Terceira. Use essas forças hoje, todos os dias, pra superar os novos desafios que virão. Combinado? Três passos aí. Qualquer pessoa pode executar isso, hein? Próxima pergunta. Malu Holanda. O que fazer quando não consigo nem me olhar no espelho que já dá vontade de chorar? Chora. Chora. Xinga. Surta. Depois enxuga lágrima. Passe uma maquiagem bem bonita. Se arruma, sai. Vai ver a vida. Vai ver o sol. Vai viver. Para de ficar reclamando. Tá bom? Cuida de você. Cuida da sua vida. Se você mandou essa mensagem pra mim, Malu, é porque tem vida dentro de você querendo ser vivida. Então, bora viver. Combinado? Gi responde. Sou apaixonada pelo seu canal e Insta. Gi, comecei a fazer caminhada todos os dias pra cuidar da minha saúde e procurei uma nutricionista pra fazer uma reeducação alimentar. Mas não consigo seguir a dieta. Sinto que estou me sabotando e não tenho forças pra sair dessa situação. Gi, o que faço? Suas dicas são muito úteis e contribuem muito. Se puder me responder, ficarei muito feliz. Grande abraço. Amanda. Amanda, beijo especial pra você. Gente, vou deixar aqui também, na descrição desse episódio, o link do Instagram, porque lá eu publico mais conteúdo também. Mas vamos lá, o que você precisa fazer é o seguinte. Primeiro, parabéns. Você já mudou o comportamento. Você já está cuidando de você. E lá no Instagram eu mostro, eu indo treinar, eu indo treinar maitai, enfim. E você foi buscar uma profissional pra realmente te orientar na sua reeducação alimentar. Maravilhoso. Continue. Esse é um passo dado. Continue e permaneça. Aí você me disse que você está se auto-sabotando, que você não tem forças pra sair da situação. É o seguinte. Muitas vezes você olha só pro seu objetivo lá na frente. Ai, daqui a um ano, como é que eu quero estar? E você olha só pro objetivo, só pro objetivo, só pro objetivo, você pode se sabotar. Pode minar suas forças. O que você precisa fazer? Duas coisas. Uma, olhe pro quanto você está progredindo. Progresso é igual felicidade. Olha o quanto você já progrediu na sua vida. Em várias áreas. Progresso é igual felicidade. Quando você faz isso, você se enche de força pra continuar a sua jornada. Segundo ponto que eu vou falar pra você. Pense qual é o porquê maior que você vai fazer isso. Qual é o porquê maior que você vai fazer isso? Foca no porquê e não no como. Combinado? Próxima pergunta não tem nome. Olá, boa tarde. Tenho uma pergunta. Tenho 23 anos e vivo me perguntando pra que eu existo. Gostaria de saber como achar nosso lugar no mundo. Não sei o nome da pessoa, mas antes aqui eu quero até perguntar. Você também tem essa dúvida? Tipo, meu, pra que eu existo? O que eu tô fazendo aqui? Deixa aqui. Eu também que eu quero saber. Olha só. Muitas pessoas têm essa dúvida e eu também tive por muito tempo. Não tem uma receita mágica pra você descobrir isso. Mas tem duas dicas que eu posso te dar. Uma. Olhe pro seu passado e relembre momentos da sua vida onde você se sentiu plena. Satisfeita. Feliz. Sabe assim? Num estado de plenitude. Que momentos foram esses? Isso são pistas. Pensa em momentos futuros. Se você pudesse, assim, ser o diretor... Como se fosse um cinema? O diretor de cinema, mas o filme é a sua vida. Como é que você escreveria essa história? O que você colocaria? Quais elementos você colocaria nessa história? Essas duas respostas vão te ajudar a descobrir. Combinado? Próxima pergunta. Gi, penso no passado e tenho me arrependido. E penso no futuro. E tenho incertezas e inseguranças. Queria melhorar isso. Me ajuda com isso? Acho que preciso de mais autoconfiança. Precisa de mais autoconfiança? Tá aí, ó. Vem com minha melhor versão que vai te ajudar. Ah, Gi, não quero fazer um curso online. Não quero pagar, investir pra isso. Tá bom, no YouTube tem um monte de conteúdo pra te ajudar. Agora, você quer mesmo fazer a diferença na sua vida? Comece investindo em você. Tenho certeza que você investe tecnicamente. Ah, faz um curso, faz um não sei o que. Pô, investe em você, no seu lado emocional, na sua autoconfiança. Tenho certeza que isso já vai ser um divisor de águas. Mas olha só, penso no passado e me arrependo. Você tem que olhar pro seu passado e não pensar o que você se arrepende, mas o que você aprendeu com o seu passado. Quais aprendizados você tira? Segundo você vai olhar pro seu futuro, e não vai ficar pensando assim, Ai, meu Deus, o que será do meu futuro? Mas qual é o futuro que eu quero pra mim? Então, você entra em ação hoje. O que eu aprendo com o passado? O que eu quero no meu futuro? O que eu faço acontecer? O G. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Tá cortada a pergunta, mas deixa eu ver se eu entendo. Ó, tenho um seminário na faculdade, Então, com o meu medo, eu fico desesperada, tudo junto, eu só chorava em casa, sem saber o que fazer, pra com esse medo, chorei, chorei, até vontade de sumir e morrer. Sem perceber com as minhas próprias unhas grandes, eu tento me cortar, eu me machuco. Todo meu braço esquerdo, eu estou toda arranhada, está muito feio, e eu não senti nada quando estava fazendo tudo isso. Estou com medo, será que estou ficando louca? Moro longe dos meus pais, isso nunca tinha me acontecido, isso é muito estranho. Isso aqui é muito grave. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou dizer, se quando você foi falar na faculdade, ficou com muito medo de falar diante de um público, tem um livro gratuito. Eu falo toda a estratégia da psicologia, do medo, a autoconfiança, pra você falar em público. Eu vou pôr o link desse e-book gratuito aqui na descrição. Clica no link, você vai ser direcionado pra uma página, você vai pôr seu nome, você vai pôr seu melhor e-mail, e lá no seu e-mail eu vou te mandar o link do livro, tá? Ah, Gi, não recebi o livro, olha no spam, olha em tudo quanto é lugar, porque eu mando, é automático, tá lá, você vai receber. Fez o download desse livro? Leia. Leia esse livro. Aplique tudo que você aprender lá, porque ler não acontece só a mágica, né? Uh, li e pronto. Não, lê e aplica. Você vai se sentir muito mais segura pra apresentar os seminários da faculdade, pra apresentar projetos, pra falar diante de um público. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, Você teve aí comportamentos de automutilação. Comportamentos de automutilação, obviamente, estão dizendo que você não está se sentindo bem, que a sua autoestima tá baixa. Você precisa fortalecer a sua autoestima. Como? Dois pontos. Primeiro, pare de se comparar aos outros definitivamente. Ah, porque aquela minha amiga se apresentou melhor do que eu. Ah, porque aquela minha amiga não sei o que. Ah, porque aquele meu amigo... Para. Olha pra você mesmo. Olha pra você mesmo. Se você teve a coragem de me mandar essa pergunta, é porque você é forte. Se você teve a coragem de me fazer essa pergunta, que por escrito é porque dentro de você tem vida. Tem determinação. Use a sua coragem, use a sua vida e sua determinação pra construir a vida que você deseja. O futuro que você deseja. Tá tudo aí dentro de você. Bora trazer isso à tona. Tá bom? Quer algo mais profundo? Daí o curso Minha Melhor Versão pra você. Combinado? Beijo pra você, viu? Próxima pergunta que eu tenho aqui. Meu Deus do céu, tem mais? Ó, vou responder mais duas perguntas. E aí você deixa suas perguntas que nos próximos eu gravo mais. Combinado? Vamos lá. Alucinéia Souza. Preciso me fortalecer contra pessoas competitivas que tentam desestruturar minha autoestima. Ou ficar tentando me comparando, me faz sentir mal. Eu preciso parar com essas comparações e me autoafirmar. Ô Lu, você acabou de falar o que você tem que fazer. Então, o que você tem que fazer é parar de falar e fazer. A Júlia Paz. De como faço pra superar minha insegurança. Primeiro ponto, Júlia. O que é que faz você se sentir segura? O que é que faz você se sentir forte? Pratique isso todos os dias. Segundo ponto. O que faz você se sentir insegura? O que faz você se sentir frágil? Com medo? Com autoestima baixa? Que faz com que você não confie em você. Descobriu o que é? Elimine da sua vida. E você que tá aqui comigo? O que é que você tá precisando eliminar da sua vida? O que é que você tá precisando fazer? Pra ter a vida que você deseja? Pra viver sua melhor versão? Eu te convido a viver sua melhor versão todos os dias, todos os dias, todos os dias. Vamos encerrando esse conteúdo de hoje. Eu te vejo no próximo episódio com mais de Responde. Deixa suas perguntas, mande um whats. Entre na minha lista de conteúdo VIP. Toda vez que eu tiver ao vivo eu vou mandar uma mensagem pra você. Tá aí o link. E lembra, hoje, no dia que você tá assistindo esse episódio, o Minha Melhor Versão, o curso online, Minha Melhor Versão, autoestima, relacionamento, está com a matrícula aberta. Vem fazer parte que eu tenho certeza que você vai se desenvolver. clica no link que tá aí, você vai ser direcionado pra uma página onde eu explico tudinho sobre o curso. E ainda você ganha o quê? Uma camiseta dessa aí, ó, de presente. Beijos e até o próximo episódio. Tchau!